Aí, galera, pronto para mais uma aula? Hoje a gente vai ver o início da química, matéria e energia. Na realidade, esse é um capítulo que vai te dar a ferramental básico. A gente vai trabalhar com os conceitos básicos que vão ser importantes para que a gente possa usar e entender o linguajar químico em questões mais complexas. Mas, entenda, eu tenho que partir disso aqui para conseguir chegar em um ponto mais alto. Muitas das vezes, os alunos, os estudantes, eles acham que sabem isso aqui e não dão a devida ênfase ao seu estudo. E aí acaba perdendo a questão lá na frente por não ter essa base. O conceito de matéria, o conceito de energia, a classificação da matéria, a classificação da energia, como os materiais estão dispostos. É uma aula mais expositiva. Ela é de menos questão, porque assim o é em termos de concursos. Normalmente, a gente não tem muita questão aqui, mas tem a necessidade de ter esse tipo de material para poder fazer a questão de maneira indireta lá em cima, porque ela vai pedir esse conhecimento. Daí, te peço, estuda isso. É fácil, é bom, mas isso aí é necessário para que você possa construir melhor as suas respostas. Vamos lá, vamos lá. Não vamos perder mais tempo, não. Vamos ganhar essas questões. Então, vamos lá. Química geral e automística, matéria e energia, parte 3. Olha só, gente. Quando a gente vai trabalhar esse tipo de conteúdo, a gente vai analisar os conceitos. Então, aqui eu vou fazer uma aula mais expositiva e eu quero que vocês prestem atenção comigo para a gente não perder muito tempo, para a gente poder chegar em questão, que é o que mais interessa para a gente. Vamos lá. Propriedades da matéria. Olha, se você quiser, você poderia até fazer assim. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, eu tenho isso aqui, matéria. É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, volume, massa e volume. Isso é necessário para que eu tenha matéria. Se ela tem massa e ocupa um lugar no espaço, essa matéria fica bem definida. E isso é que vai diferenciar ela de energia. A energia é uma entidade. É até mais difícil de a gente intuir. Por quê? Porque não é algo que se perceba como matéria. Matéria é palpável, a energia não. A energia, a gente consegue sentir. É algo, uma entidade, capaz de realizar trabalho. Na realidade, realiza trabalho, produz calor. Aí você tem energia. Matéria não. Matéria tem a massa. Está certo? Então, na hora que você olha para a matéria, você tem que definir primeiro ela. Sim, eu tenho matéria. Por exemplo, raio do sol. Não. Isso é energia. Está certo? Agora, o sol. Matéria. Porque ele tem massa. Ele ocupa um lugar no espaço. A gente tem que ter essa diferenciação. Essa sutileza de diferenciação. A luz da lua, energia. A lua, matéria. Então, tenha cuidado, porque são conceitos básicos, mas que a gente tem que ter entendido para quando ler o texto, isso não deixar dúvida. Está certo? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Massa, extensão, volume. Agora, quando a gente pensa em matéria, a gente tem que pensar em suas propriedades. Quais são as propriedades da matéria? Olha só. Está escrito aqui. Primeiro, o que é que ela é? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Não existe vida nem manutenção de vida sem a matéria. Já, já discutimos isso. Primeiro tópico, eu preciso dessa primeira frase. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Uma porção limitada dessa matéria. Veja, matéria é tudo que tem massa. Se eu limito, se eu pego só um pouco dela, eu tenho uma porção limitada da matéria. Quando você limita a quantidade, você passa a ter um corpo. Agora, cuidado com a sutileza. Vai ser corpo quando ele não tiver uma funcionalidade, uma função. Ele não tiver uma utilidade prática. Agora, por exemplo, se eu pegar um pedaço de ferro, é um corpo, é uma porção limitada da matéria. Agora, se eu deformo esse corpo para poder utilizar ele de alguma forma, eu peguei uma porção de ferro e, com ele, eu construí um garfo, uma faca, uma espada, certo? Aí, eu passo a ter um objeto. O que é um corpo? Porção limitada da matéria. O que é um objeto? É uma porção limitada da matéria, portanto, um corpo, com utilidade prática, está bom? A gente brinca quando a gente olha para isso, porque a diferenciação entre corpo e objeto vai depender do texto. Por exemplo, uma pedra é uma porção limitada da matéria, está certo? Então, uma pedra é um corpo. Mas, por exemplo, você está andando lá com sua namorada, ou seu namorado, e você tem essa pedra na mão porque achou bonitinha, pegou a pedra para levar para casa. De repente, você passa por uma turma, um prédio em construção, e alguém tira a onda com sua namorada ou namorado. E aí, como é que fica? Você tem uma pedra na mão. Alguém tirou a onda. Claro que eu estou brincando, nada de violência. Mas você concorda que esse corpo pode virar um objeto a partir daí? A gente tem que ter cuidado com essas sutilezas, tá, gente? É só para você pensar. Então, um corpo, ele pode ser corpo em um determinado sistema e passar a ser objeto em outro sistema. A gente tem que estar muito ligado no tipo de questionamento em relação a esse tipo de coisa. Agora, preste atenção no seguinte. Vamos voltar? Matéria. Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Uma porção limitada da matéria recebe o nome de corpo. Quando um corpo é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, temos um objeto. Agora, antes de continuar, eu gostaria de abrir um adendo aqui. E quero que você preste atenção, porque isso é mais cobrado em vestibular. Em concursos, o que você vai fazer? Olha só. Quando eu penso em sistema. O sistema é algo que você isola. Você separa ele do meio ambiente. Por exemplo, eu peguei um quilo de ferro. Óbvio que na Terra tem muito mais ferro do que um quilo. Mas eu peguei só um quilo. Então, eu tenho um corpo, uma porção limitada da matéria. Mas eu o isolei do meio ambiente. Eu o guardei para mim e digo, eu só vou estudar isso aqui. É uma porção limitada da matéria que você pegou para estudar. Suas propriedades físicas, suas propriedades químicas, seus poderes reacionais. Nessa hora, esse corpo vai ter uma função dentro do seu estudo. Ele vai ser seu objeto de estudo. Então, a gente chama de sistema. Então, cuidado. Matéria, corpo, objeto, sistema. Matéria é tudo que tem massa e ocupa o lugar no espaço. Uma porção limitada da matéria é corpo. Se tiver utilidade prática, é objeto. Se você for estudar, sistema. Tudo bem? Agora, preste atenção no seguinte. Um sistema pode ser aberto. Veja. Na hora que você diz que isso aqui é o seu sistema, você tem uma porção limitada da matéria que você vai estudar as suas propriedades. Então, o seu sistema. Esse sistema pode estar aberto. Ou seja, ele se comunica totalmente com o meio ambiente. Então, ele pode trocar massa e energia. Imagine que você tenha uma panela com água e que esse seja o seu sistema. Você esteja estudando a interação dele com o meio ambiente. Como o sistema está aberto? Na hora que você colocar esse calor no sistema, parte das moléculas começar a evaporar. Quando chegar em 100 Celsius, no nível do mar, vai começar a ebulir. E aí você vai ter perda de massa, troca de massa entre o sistema e o meio ambiente. E troca de energia entre os dois. Então, sistema aberto é aquele sistema em que há troca de massa e energia com o meio ambiente. Agora, preste atenção. O sistema pode ser o quê? Ele pode ser fechado. O que viria a ser um sistema fechado? É aquele que troca com o meio ambiente, não mais massa. Imagine que você põe uma tampa, que você isole esse sistema, mas não isole totalmente. Ele vai conseguir trocar ainda com o meio a energia. Uma panela esquenta. E, ao esquentar, ela troca calor. O calor está vindo do meio externo, ou seja, do meio ambiente para o meio interno. Mas ela já não consegue jogar massa para fora do sistema, já vista que a panela está fechada. Então, você vai ter o quê? O sistema fechado. A única troca que você vai conseguir aqui é a troca de energia entre os meios. Agora, existe um sistema, na realidade, existe uma ideia de sistema isolado. Por que eu disse que existe uma ideia e não existe um sistema? Porque é impossível você isolar totalmente o sistema. Isso é uma ideia, isso é uma utopia, um sonho. É o ideal. É ter um sistema em que as coisas lá dentro estão tão bem isoladas que não trocam a matéria nem energia com o meio. Eu teria que ter um recipiente com paredes perfeitamente adiabáticas, ou seja, que não permitissem as trocas de matéria e energia, e isso não existe. E aí eu teria um sistema isolado. Então, quando uma questão em química e em física vierem te cobrar esse tipo de conduta, ou seja, o sistema está isolado, o que é que ele quer te dizer? Que você não vai levar em consideração a troca de matéria e energia com o meio. Isso aqui é uma utopia, mas serve para te dizer não há troca de informação com o meio. Ou seja, não há troca de massa nem de energia com o meio. Então, gente, vamos lá. A gente já tem um monte de dados. Vamos lá. Matéria. Tudo que tem massa ocupa um lugar no espaço. Corpo. Porção limitada da matéria. Com utilidade prática, objeto. Se eu pego o corpo e vou estudar, sistema. Se ele trocar massa e energia com o meio, aberto. Se ele trocar só energia com o meio, fechado. Se ele não trocar massa e energia com o meio, isso não existe, mas quando a questão disser, você vai levar em consideração de que existe e que ele não está trocando nem massa nem energia com o meio. Fechou o jogo? Não esquece disso. Então, é importante a gente lembrar desses termos, porque eles aparecem nas questões. Isso te ajuda a elucidar a pergunta e, consequentemente, dar a resposta correta. Agora, preste atenção. Quando você tem matéria, essa matéria vai ter que ser feita por algo. Concorda? O componente básico da matéria é o átomo. A junção de átomos se formam moléculas. A junção de moléculas gera os sistemas. Voltou? Então, matéria é tudo que tem massa. Se eu tenho massa, ela tem que ser feita por algo. Qual é o componente básico desse álcool? O átomo. A junção de átomos gera o quê? Moléculas. As moléculas são os identificadores, ou a forma que nós temos de identificar a matéria. Por exemplo, quando eu digo água, na cabeça do químico vem H2O. Quando eu digo ácido sulfúrico, H2SO4. Eu estou falando de quem? da entidade básica que tem as propriedades daquela ou daquele material. Daquela substância ou daquele material. Então, é importante você entender que, como matéria é tudo que tem massa, ela vai ser formada por átomos, e os átomos se juntam para formar moléculas. Isso é o que vai caracterizar as propriedades materiais. A gente vai ter um capítulo, um pouco mais à frente, chamado Teoria Atômica, em que a gente vai estudar o átomo, os modelos atômicos, até o entendimento do modelo atual. E depois, a gente segue ver tabela periódica, propriedades periódicas e ligações químicas. Nesse capítulo, que, para mim, a meu ver, é o capítulo mais importante da química, porque ele é que contém as informações basilares da ciência. Você vai estudar como formar moléculas, aí a ligação é do tipo covalente, como formar compostos, a ligação é do tipo iônica ou metálica. Aí você começa a entender as propriedades dos compostos. Mas a gente está em um nível mais baixo agora. Agora eu não estou olhando para isso. O que é que eu estou olhando? O que é a matéria? Tudo. Tudo que tem massa e ocupa o lugar no espaço. Limitou? Corpo. Tem utilidade prática, objeto. Vai estudar, sistema. Se trocar massa e energia, aberto. Se trocar sua energia, fechado. Se não trocar massa e energia, isolado. Agora, a matéria. Se tem massa, é feita por algo. O que é esse algo? Qual é a entidade básica? Átomo. Os átomos se juntam para formar moléculas. E aí são essas unidades que vão identificar as propriedades de cada substância. Entendido? Porque a gente tem que ir em uma escadinha. A gente tem que ir em um crescendo por conta disso. Então, molécula é a menor porção de uma substância pura que conserva as propriedades e a composição da substância. Apesar de minúsculas, as moléculas são constituídas por partículas ainda menores, denominadas átomos. Olha só. Energia. A gente falou um bocado de matéria. E veja, um bocado mesmo. Gente, eu vou procurar fazer com que você entenda isso. Saia dessa aula com os conceitos na cabeça. Então, vamos lá. Recapitula. Matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Limitei a matéria. Corpo. Tem utilidade prática. Objeto. Vou estudar sistema. O sistema pode ser o quê? Aberto. Troca massa e energia. Fechado. Troca energia com o meio. Isolado. Não troca massa nem energia com o meio. Se eu tenho matéria, ela vai ser feita por quem? Unidades básicas. Átomos. E os átomos se juntam para formar moléculas. Essas unidades mantêm. Elas têm dentro de si as características, as propriedades daquela substância em questão. Mas imagine agora que você não tem a matéria. Ou seja, você está percebendo que ali está ocorrendo algo, tipo a presença do calor. A presença da energia luminosa. Mas você não consegue palpar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto Seduc Magistério. Conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em química. É isso mesmo. Nós aqui da LAConcursos, nós elaboramos uma isolada. Essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clica lá.